Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosas Tu és a flor do meu lindo jardim Eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Ao te deixar, tinto no coração O pulsar da máscura paixão Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme em espinho Quase morro Só em pensar em perder meu carinho Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não sejas a flor O meu triste jardim O teu suave perfume As vezes causa-me ciúmes Ao te beijar Sinto no coração O pulsar da mais pura O pulsar da mais pura paixão Tenho medo Tenho medo Que não sejas a flor O meu triste jardim 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 Você é um feliz jardim O qual é que se faz Não sejas a flor O coal O meu triste jardim O meu triste jardim Obrigado.